Bolsonaro, que não é renovar a concessão da Globo, resolve dobrar o investimento. Onde? Na Globo. Bolsonaro estava decidido a não renovar a concessão da emissora e agora decide dobrar o investimento na Globo. Emissora volta a ficar em primeiro lugar, superando o recorde SBT. Porque repasso para grupos evangélicos e católicos, cai para um terço na comparação com 2020. Repito, a Globo foi o maior cabo eleitoral de Bolsonaro. A emissora passou cerca de três anos vazando diariamente delações premiadas no Jornal Nacional pela Lava Jato, então chefiada pelo ex-juiz Sérgio Moro, premiado da Globo. Mas isso só aconteceu na gestão do PT na Petrobras. Com isso queimou a imagem do Partido dos Trabalhadores e da Petrobras e abriu caminho para a eleição de Bolsonaro e faturou horrores com a audiência em pico. O Change Intercept Brasil denunciou em áudio Deltan Dalanal. Não passem para a frente. Vamos dar para o Jornal Nacional de amanhã em princípio. Lógico que houve corrupção na Petrobras e sempre tem que ser investigada. Entretanto, segundo o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, O maior escândalo do país, do Brasil, não é o mensalão ou o petrolão, mas o Banestado que surrupiou meio trilhão de reais dos cofres públicos, um escândalo exclusivamente tucano, e nenhum deles foi preso. E quem chefiou a investigação foi o ex-juiz Sérgio Moro. Eu mesmo denunciei em 2016 ao MPF a omissão da Lava Jato em relação à gestão criminosa dos tucanos FHC e pelo parente na Petrobras. Até hoje, sem resposta. Veja a denúncia na íntegra. Comprar ou se vender para a Globo, isso seria uma bomba se fosse qualquer outro presidente. Mas em se tratando do minto, tudo é possível. Não sou vidente, pai de santo cartomante, mas costumo dar palpite e quase sempre erro. Bolsonaro na eminência da derrota. Em primeiro turno vai dar um golpe, mas não no Brasil, mas nos seus apoiadores, e vai fazer acordo com o Lula para livrar ele e o clã da cadeia. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, beijo no coração e obrigado pela atenção.